Quando foi que você sacou, que você falou, pô, olha, as pessoas sabem quem eu sou? Teve um momento, assim? É, então, é... No Rio, aqui, assim, muito ali, pô, tipo 2014, 2015, assim. 2012, 2013, eu tava mais na internet e tal. Mas 2014, 2015, assim, págino... É, tipo, eu já ia pros shows, assim, e aí quando o pessoal me chamava, o pessoal, pô, fazia um barulho forte, assim, pô, tipo, era legal me receber nos lugares. 2016, 2017, foi aí que eu vi, assim, falei, caraca, cara, eu tô famoso, assim, eu tinha uns dreads na época. Ai, que legal. E aí, tipo assim, eu meio que não tinha paz, assim, tipo, eu ia pro shopping e era muito diferente, sacou? Tipo, é, tipo, eu ia no shopping do meu bairro, assim, pá, quando eu ia pro Rio e era outra parada, assim, tipo, não tinha como passar bastante, todo mundo sabia que era o cara dos dreads e tal. E aí, hoje em dia, assim, é muito maneiro, assim, tipo, às vezes eu acho até que as pessoas, pô, não sabem, mas às vezes, assim, cara, eu tô num lugar aí, pô, todo mundo sabe quem eu sou mesmo. E, pô, todo mundo conhece, todo mundo tá vendo, é, o lance dos números hoje em dia, assim, né, pá, tipo, é muito número, todo mundo tem muito número, mas eu acho que o lance ali do olho no olho, assim, do pessoal, sabe, eu acho que diz muito, assim, e, pô, graças a Deus, assim, hoje em dia não tem nenhum lugar onde eu vou, assim, que ninguém, é, sabe, pelo menos uma pessoa sabe quem é, assim, e... E, pô, tipo, isso motiva, sabe, pô, tipo, é, isso é maneiro, sabe, tem que, pô, sei lá, quase 15 anos depois aí que eu comecei a cantar, eu, eu ainda tenho, é, meu nome aí, pô, tipo, minha relevância, tô fazendo minhas paradas, tô lançando minhas coisas, sabe, é muito tempo, mas, pô, tipo, assim, tipo, a geração hoje em dia, é, o mundo mesmo é muito rápido, então, pô, é, manter o nome, conseguir manter o nome, conseguir manter, é, é, seu nome, sua música na memória da galera, assim, pô, sou muito grato mesmo.